E a coisa tá quente, a coisa tá quente, tá pilando, tá caindo mais e tá caindo mais Meu querido, hoje tem perguntinha aí, boa No nosso queridíssimo bate e pronto, aquele quadro onde você deixa a sua pergunta e a gente troca aquela ideia Beleza? Onde você deixa a sua pergunta? Só se inscrever no canal e na aba comunidade do canal toda semana Teu camarada deixa uma imagem nova, você vai lá, bota a tua perguntinha E as perguntinhas com mais likes e coerentes, mais maneiras estarão aqui pra gente trocar aquela ideia Beleza? Então o mercado tá ficando gostosinho Você vai montar seu PCGamer de respeito com a ajuda aqui do teu camarada Beleza? Então já é no vídeo, vamos embora para as questões Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas Vai ativar o seu Windows em dois PCzões E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20% Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo E a primeira perguntinha já gostosa, né? Do nosso JF Botou assim, ó, Bruno, não Bom, agora que o dólar voltou a cair de novo A placa de vídeo vai ficar mais barata ou não? Antes da gente começar a nossa resenha Deixa eu te mostrar o que aconteceu hoje no meu canal do Telegram Com preços de placa de vídeo e muita coisa boa Dá uma olhada Então dá só uma bizucada aqui, ó Hoje, né, aqui no canal aqui do Telegram Aqui da Grape Tech A gente solta promoção diária, né, o tempo todo soltando promoção E tem processador 4500 com bom preço Mas olha, se liga só O que eu quero mostrar pra vocês aqui dentro é isso aqui, ó É o principal, ó, ó Ó a partida Uma hora da tarde Começou, alguém aí falou em placa de vídeo Olha isso aqui, cara Olha que baixou mais, cara Baixou mais, ó 11.999, 30.90, né Começou com uma 30.90 Aí tem uma 30.80, 7.649, né Mais o que? 30.80, 7.299 Uma Vulcan Aquela que tem um displayzinho, né Que você pode customizar e o caramba 7.299 Outra 30.80 Tal, tal Quero mais barata Não sei o que, ó 6.700 XT 4.99 É Uma 6.700 XT Red Devil Uma Dual Asus Uma Red Devil 4.99 também 3.999 6.700 XT Uma Pulse Mais barata ainda, né Esses da 6.700 XT Eu já tinha visto em live Mas tiveram algumas que caíram mais Deixa eu só pegar aqui Que mais me chocou Me deixou, ó 30.60 3.199 30.60 Dual da Palette Mais barato Tem mais barato Tem mais barato Tá, tá, tá 20.60 Esse aqui já vem mais barato 6.600 2.499 6.600 2.499 Tem mais barato Tem mais barato Olha isso aqui Acho que essa aqui ainda tem ainda Deixa eu ver aqui, ó 16.60 16.60 Uma Dual da Galaxy Uma Single da Palette 1.799 1.759 1.600 1.600 1.660 Fazia tempo, cara Que a gente não via Agora deixa eu ver se tem estoque Essa parada aqui 1.700 Ah, subiu um pouquinho Ainda vale a pena, né Então vocês podem ver Que tem potencial até Pra despencar Será? Né Vamos aguardar, cara É o que eu falo pra vocês, né Uma caixinha de surpresa Deixa eu voltar aí Então, meu queridão Alguns modelos aí Deram uma boa resposta Com dólar Muita coisa influencia Até agora o mercado De criptomoedas Está meio que estagnado Tá parado Não respondeu Então Tá um cenário Bom Pra que o preço Continue interessante Que fique Brigas De mercado E Não vende E acaba Né Escasseio Tipo, é oferta e demanda Se a demanda Está baixando A oferta tem que acompanhar A oferta vai acompanhando Então O que estava tocando Muito forte Já falei isso aqui 500 vezes E estava tocando Essa demanda muito forte É o mercado de De mineração De criptomoedas De placa de vídeo Que você falou, tá De placa de vídeo Então esse era o principal Se ele desacelerou muito Então, bicho O preço tem que acompanhar O preço de criptomoedas Já não está tão Influenciando O mercado de criptomoedas Estão influenciando Assim, o preço De placa de vídeo Então, tá Pode ser que esteja Um pouco parado E volta-se A ter preços competitivos Preço pra gamer Que é uma demanda boa Só que não é tão boa Tão grande Quanto o de minerador Que paga pra investir O cara está comprando Pra investir Pra ganhar mais dinheiro Com aquela placa de vídeo É diferente Um tipo de São clientes diferentes Um está comprando Vamos botar gamer Tá Sem Muita gente compra Pra trabalhar Pra ganhar dinheiro Também Montar Enfim Mas o gamer Que compra pra se divertir Tá comprando pra se divertir O outro tá comprando Pra ganhar dinheiro A diferença aí Então tem vários fatores Vários pontos Que influenciam Nesse ponto Nessa parte Que é cair preço Essas placas de vídeo O dólar é um Reflete Sempre refletiu Então quanto Mas assim Sempre eu chamo a atenção Vocês Não fiquem se ligando E sonhando Com que caia cada vez mais E que fique Tá vendo? Olha só Algumas placas aí Caíram de novo Faria Vai fazer Faria tipo assim Tanta diferença Vamos supor que você Tivesse o dinheiro Quatro meses atrás Onde já tava parecido Com isso aí Né Se você queria A placa X Já tá com o setup Só falta a placa E tal Vale a pena esperar Quatro meses Pra cair 200 reais Tua placa de vídeo Né Isso é um ponto Que eu sempre toco Aqui com vocês Cara Vale a pena isso? Vale a pena esperar Porque logo O teu PCzão Já fechado Já montado Né E não fique assim É Eu acabei de passar por isso Né Você compra no valor E logo depois Caraca Abaixou mais um pouquinho Né Não fique assim Caraca Eu comprei essa placa aí Eu vejo alguns comentários Comprei essa placa aí Caraca Ela custou Sei lá 4.500 Agora tá 4.200 Ai meu Deus Não acredito Tudo bem Dá aquela Ainda mais quando você compra Na semana Na semana seguinte Acontece isso Né Mas assim Não vejo isso Que já tá com preço Já aqui Né Então assim Porra Tá com escassez De algumas Porra De semicondutores De alguns De alguns componentes Né Então ainda Tem alguns pontos Que ainda Se cair Né Mais ainda Vai ser pouco E Tipo Médio Longo prazo Não é nada De instantâneo Vai vir nova geração Vai vir mais caro Então Respondendo aí A sua pergunta Ao pé da letra Né Se o dólar Influencia Influencia Mas você vê O dólar Não dá aquela impactada Como foi a queda Lembra Quando a placa de vida Tinha lá em cima Mineração Daqui a pouco O cara começou A cair forte Não vai fazer isso Só se o dólar Bater 2 reais Dólar bater 2 reais 1,50 1 real de novo Imagina Nossa Aí o nego Começa a ganhar dinheiro Com outra coisa Beleza A próxima pergunta Aqui do Enzo EnzoBR Botou Ó 3 mil seguidores Aí sim Enzo Botou assim Como saber Se uma placa de vídeo Tem um bom VRM Perguntinha aí Teve 7 likes Que achei estranho Esse tipo de pergunta VRM de placa mãe Beleza A gente já conversou aqui Sobre Estabelas que existem Né Aí no Tipo Afora Que a galera faz Porque é um tipo De informação Que o fabricante Você não acha No site do fabricante Né Por quê? Porque não quer Não sei se ele não quer Que você saiba Mas é uma informação Que Tipo O produto está feito Ali O produto É Como exemplo De placa de vídeo De placa mãe Até faz sentido Que tem algum Que o VRM Nada mais é Do que o circuito Ali Vamos falar de placa mãe Aquele circuito Aquelas Aquelas fazezinhas Aqueles Aqueles pininhos Aqueles pininhos Que ficam em volta Né Do processador Ali em volta Do processador Que alguns tem dissipador Né Para dissipar o calor Que uma parada Que esquenta Por que que esquenta? Porque aquela Cada pecinha daquela ali É responsável Por distribuir Né Um tanto de energia Ali para alimentar O processador Quanto mais energia Vocês sabem que esquenta Mais demanda de energia Vai aquecer a peça Então por isso que Às vezes tem mais Quanto mais Né Melhor E por que que é interessante Você saber daquilo ali Porque Um exemplo Uma placa simples Com uma constru Que existem diferenças De construção de VRM Para placa Para placa Que não tem nada A ver com chipset Tá Então uma construção Simples Com processador Parrudo Que demanda Quanto mais núcleo Quanto mais Tipo assim Quanto mais parrudo O processador Ele mais demanda De energia Então Vai precisar de VRM Mais parrudo De mais fases Onde que aguente Suprir aquela energia Daquele processador E tem umas placas simples Que são compatíveis Com o processador Com todas as linhas De processador Só que não tem condições De dar energia Para aquele processador Né Então assim Não Aí é legal Seria interessante O fabricante Avisar isso Porque tu vai botar Um processador parrodão Numa placa mais simples E vai ter perda de performance Porque ele não vai aguentar Vai aquecer a um ponto Que ele é inteligente Para saber que Opa Aqui não dá para mim Tenho que resfriar Né Então eu vou tirar um pouco Da potência desse processador Vou dar menos energia Que é para eu Não morrer aqui Para eu não estourar Para eu não ferver Aí acontece o termo altrotling Beleza Eu expliquei isso De placa de vídeo De placa mãe Que não foi o que você me perguntou Só para falar que faz sentido Agora placa de vídeo Também é a mesma coisa Para alimentar o O núcleo Né Para alimentar o O chip gráfico Agora Você não troca o chip Né Então para que você quer Ali é interessante Você saber Né Vai também A mesma coisa Distribuir energia Quanto melhor Tipo Você consegue Desempenho melhores Com overclock Né Se for o caso No caso Mas Tipo Não é tão interessante Por que você vai saber Se você Se o fabricante Se o engenheiro Lá da Da Galaxy Da Asus Fez aquela placa ali Né Para funcionar Perfeitamente Do jeito ali Que é para ser Com clock Que está informado Enfim Vai funcionar bonitinho Vai funcionar legal Então sim Eu não Sinceramente Eu não sei Algum ponto Algum site Que abra Consertar Pô Caraca Que é isso Bruno Como tu não sabe Você é louco É só você ir Vou deixar aqui embaixo Um link De um site De review Certamente Quem fazia muito Aqui no Brasil Era o clube do hardware Mas acho que eles pararam Se eu não me engano Acabou Tenta entrar aí Clube do hardware Mas se não É do site gringo Que eles Fazem o review Tiram foto Abre a placa Aí você vai ver Né Seria interessante Você estudar Você saber o que é Mas assim Se você está me perguntando Não vai agregar muito Para você isso não Fica tranquilo Selecionei essa pergunta Para mudar um pouquinho Desse assunto de preço Tudo mais A gente falar um pouquinho De informática É interessante Sobre placa mãe Interessante Sobre placa mãe Placa de vídeo É bom a gente conversar Aqui também Como eu falei Que é para a gente trocar ideia Botar minha opinião Aqui para vocês Tem um tempinho Bom de bagagem Então dá para A gente Ajudar bastante pessoas Se você se sentiu ajudado Não esqueça De deixar o joinha E se você quer saber mais Sobre informática Que é maneiro Opa caralho Teu camarada aqui Tem um treinamento Topzera Aqui embaixo E eu Ainda te ensino A ganhar dinheiro Nessa situação aí Beleza? Tudo que eu faço É que eu vivo Só de informática Né meu querido Em casa Aqui ó Como é que eu estou fazendo o vídeo De meia Mano aqui ó Sentadão na minha casa Que horas? Que horas? 15 horas e 53 minutos Chovendo Vou desligar aqui Vou dormir agora E o dinheiro está caindo na conta Eu vou te ensinar Vou te ensinar Vou te ensinar E tudo está aqui embaixo Fechou? Fica com Deus meu querido Não esqueça aí ó Forte abraço Me toca no seu coração E Valeu Tchau 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 Tchau, tchau.